Música Falou pra galera beleza O Wolf aqui estarem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente A série de Dimensão X E bom galerinha No último episódio, eu nem lembro mais o que a gente fez Na verdade a gente capturou o Lug, né Ontem a gente não teve Dimensão X, infelizmente Mas hoje vamos ter aí, né E bom galerinha, se você gosta de Dimensão X E quer mais Todos os dias aqui no canal, galera Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo Aí embaixo com o seu like, com o seu favorito Belezinha, belezinha, belezinha Então, vamos lá, né Bom O que eu fiz do último episódio pra hoje, galera Eu matei vários e vários Snorlax Sim, velho Eu fiquei matando vários e vários Snorlax Pra que, galera? Pra pegar maçã, velho Sim, maçã, velho Aí você me pergunta Wolf, por que você quer maçã? Vocês vão ver já já Deixa eu pegar uma moça aqui que o caso tem Já passa, né caso? Já passa, né caso? Ó, ó, ó Beleza Só o caso tinha meio pack Depois eu dou pra ele, mas Depois eu reponho ele aqui, galera Podem ficar tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos Depois eu reponho o caso aqui, mano A gente se autorizou Dividir os negócios aqui Depois eu pego e dou certinho pra ele Belezinha, belezinha Deixa eu... O que que é isso aqui, aqui dentro? Ó um boss, mano Vou matar você Vou matar você 120, caraca Thunder 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 Beleza Mais um Thunder Beleza Mais um Thunder, vai Vai, vai Thunder, Thunder Beleza, morreu Tá, não vem nada de bom, né? Deixa eu ver se eu tenho mais maçã aqui Tenho mais uma aqui Nossa, tenho 38 aqui Meu Deus Quanta maçã, velho Meu Deus Duas aqui E só, né? Beleza, beleza Bom, temos bastante maçã E por que que eu peguei esse tanto de maçã? Você deve estar se perguntando, né, galerinha? Porque hoje eu vou deixar todos os meus pokémons level 100, galera Sim, velho Sim, eu vou deixar a maioria dos meus pokémons level 100, né? Já que o meu time tá quase todos de lendário, né? Só o Blaziken, que foi o meu primeiro pokémon que não é lendário, digamos assim Minha porta da minha casa bateu Então, velho Acho que o nosso time tá bastante forte, tá ligado? Então, vamos lá, né? Eu tenho um pouco de cana de açúcar aqui embaixo, eu acho Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa, tem 4 packs quase Meu Deus Aqui Meu celular tocou Beleza Aqui e aqui Beleza Nossa, eu ia falar se eu tenho ouro Não, não tenho ouro, não Tenho ouro pra vender aqui, eu acho Acho que eu tenho ouro pra traficar aqui, tá ligado? Meu pai amado Tá Nossa, dá pra fazer um monte de maçã dourada, velho Meu Deus Nossa, olha o tanto que dá pra fazer A gente dá pra fazer um pack Nossa Nossa senhora Quanta Quanta maçã dourada Meu Deus Tá, beleza Nossa, a gente precisa de glowstone, né, velho? Nossa Quer ver que eu não tenho glowstone? Nossa, eu não vou ter glowstone, irmão Eu não vou ter glowstone Nossa, eu não vou ter glowstone Ai, mentira Isso Mentira Ah, vamos pro nether então, né Vamos pro nether Fazer o quê? Fazer o quê? Se não, eu não tenho Deixa eu ver se o caso tem, vai Deixa eu ver se o português tem, mano Ah, não 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 Vou colocar Tem mais um pouquinho de ouro aqui Não Também não Também não Ah, vamos pro nether, vai Vamos pro nether, vai Querendo ou não, a gente vai ter que ir pro nether Ai, meu Deus do céu, velho Que droga, meu Vamos lá então, né, velho Nossa, tem treinador aqui no nether? Eu não sabia disso Disso eu não sabia Beleza Tá, vamos avistar aqui Alguma glowstone Vamos ver se a gente encontra Cadê? Glowstone, glowstone, glowstone Vamos lá, zapos Vamos lá, zapos Vamos achar umas glowstone aqui comigo, vai Vamos achar Ali Ali tem, aqui tem algumas já Mas aquelas ali tão meio ruim pra gente pegar, hein Aquelas ali não tão favor Meu Deus Aquelas ali não tão favoráveis pra gente pegar não, hein Falar pro cê, hein Tá meio complicadinha Meio não, é totalmente complicadinha Meu Deus Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Volta, 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 volta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou ter que pegar tudo Meu Deus Vai demorar pra caramba Galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pouco aqui de glowstone, então E quando eu pegar Eu volto, beleza? Provavelmente eu vou pegar um monte aqui Então eu já volto, galerinha Galera, tava indo pra casa Olha isso daqui, mano Um graveler shine, mano Que legal, mano Legal, mano Ah, o thunder não vai funcionar Aqui, acessório, beleza Ó, mano, um graveler shine, mano Eu não vou pegar porque eu já tenho um, velho Eu já tenho um golem shine, então Nem vou pegar nada, não Só matar mesmo Mas que da hora, né, velho Que da hora, que da hora Tá Tá Tô chegando em casa já aqui, galera Peguei bastante glowstone Peguei, achei quase dois packs Foi bem rapidinho até, né Tipo Rapidinho entre aspas, né Pra vocês é um minutinho Mas pra mim demora um pouco aqui, né, mano Porque, mano Várias e várias coisas Que tem que pegar, né Mas é de boa É de boa É de boa E, mano Sabe o que eu queria, mano? Eu queria um arceus, velho Juro Meu sonho É se o pokémon Tivesse um arceus Juro, mano Eu acho que é um dos pokémons Que eu mais amo do pokémon, velho Tipo, lendário, velho Não sei porquê, mano Mas é isso aí, né Tá, beleza Vamos fazer aqui agora, então Ó Deixa as maçãs douradinhas aqui Aqui Nossa, acabou Deu 52 Não tinha um Ah, não Nossa, que susto Aqui Nossa, deu um pack 17 Nossa, deu um mic 17 Meu Deus Tá, primeiramente 99 100 Mais um level 100 Vamos deixar o nosso Mewtwo level 100 Aqui agora Vamos lá, Mewtwo 32 33 34 35 36 Safe guard Eu não vou colocar safe guard aqui, não, velho 37 88 89 90 91 92 92 93 93 Dependeu auras per Eu vou trocar no lugar do Hummm Psiccute, beleza 94 95 96 97 98 99 E 100 Dependeu a precisar strike Que eu vou colocar no lugar do Muita coisa mesmo Vai, não dá nada pra nós, não Depois eu troco também Se eu não curtir Galera, tava pensando em fazer uma final aqui, galera Tipo, um campeonatinho Entre eu, o Kazo e o Monta, tá ligado? Tipo, ver quem que foi o vencedor do Dimensão X, tá ligado? Tipo, sei lá Uma pequena competição Quem ganhar mais Ou sei lá Tipo, cada vitória é um ponto Alguma coisa assim, tá ligado? Pra gente ver quem que realmente ganhou a série aqui, né, mano? Tipo, quem foi o mais forte O Blizzard é muito bom, velho Eu vou colocar no lugar de Bobobin Beleza 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Meu Deus 96 97 98 99 100 Beleza Mais um level 100 Vamos deixar o Lug agora, level 100, vai Acho que o Lug merece também um levelzinho 100, né? Recover Recover é bom, hein? Eu vou colocar no lugar de... Exascensório, vai Eu não gosto de desataque Vai 73 74 75 76 77 78 79 Futuriside 81 82 83 84 85 Natural Gift Não quero 86 87 88 89 90 91 92 93 93 Calma em maio, eu odeio esse ataque 94 95 96 97 98 99 Esse Sky Attack aqui é bom, hein, velho? Porque ele é bom, esse Sky Attack Eu vou colocar aqui, vai E 100 Beleza Beleza Esse Sky Attack, se não me engano, mano Você tem que esperar uma rodada pra atacar, deixa eu ver Sky Attack Ó, ele não vai atacar agora Ele vai voar Ó lá Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa, é forte, hein, fio? É forte, hein? E o Groudon aqui Vamos andar aqui 72 73 74 Beleza Minha árvore, eu não sei quanto que falta Tá bugado aqui, não sei o que aconteceu Mas, é isso aí, né? Bom, galerinha, meus pokémons estão bem fortes, né? Provavelmente a gente vai ter mais alguns episódios de Dimensão X Isso vale a pena de vocês, beleza? Então, galera, se você curtiu Não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like Se favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Por favor, não esquece mesmo de avaliar o vídeo aí Que é muito importante mesmo, ok? E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui!